Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos. Realça sua beleza. Teste Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. No Entre Nós dessa semana, você vai conferir um bate-papo sobre intercâmbio e como ele funciona. Sensacional, hein, Lili? E você acompanha também uma entrevista bem esclarecedora sobre vacinas e como funciona. Exatamente, e é muito importante. E para se divertir e decorar, você aí de casa ainda aprenderá a fazer caixinhas milk. Já ouviu falar? São lindas lembrancinhas para a sua festa, para a festinha do seu bebê. Fica um mimo, né, Lili? E você também acompanha as dicas do Dr. Décio Almeida. Exatamente, como ter um sorriso de sucesso. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Oi, Tia! Tô tão feliz de ser você hoje aqui comigo. Nossa, eu tava morrendo de saudade já, sabia. Alex, não precisa sofrer. Vocês me jogam pra matéria e eu não venho no estúdio quando o Alex não vem. É, o Alex sofre quando ele não pode vir e o Moro vem no lugar, gente. Um sofrimento, Alex. Não tem noção. A gente tá mais emocionado. Calma, Alex, não sofra. É só hoje. Daqui a pouco ele devolve o seu trono. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo em mais um programa Entre Nós. Hoje com Lília Galvão e Tim Ouro. O que Alex tirou folga pra variar? Porque ele é um folgado. Super folgado e eu nem ligo, viu? Não, não liga, né? Agora, folgado mesmo, eu tô sabendo já nos bastidores, viu? Nós vamos ter uma conversa daqui a pouquinho. Eu não fiz nada de errado. Eu tô sabendo que você vai sair do país, que tá aí dentro do campo e todo chique. Yes, mami, yes. Você vai pra lá pra você aprender a cantar, que nem aquela moça cantou. E are no more. Aquela do Big Mom? E are no chives. E are no more. Eu vou te falar uma coisa. O meu inglês é quase... Igual dela? Então, o meu não chega nem a ser igual dela, né? Mas eu tenho fé em Deus. Enquanto houver vida, há esperança. E melhor que isso, enquanto houver lucra na nossa vida... É a salvação, né? Ah, lucra! Seja muito bem-vinda, meu amor. Tudo bem? Tudo joia. Welcome! A gente tem que falar inglês. A gente já tem que começar a interagir um negócio em inglês. Alguém chama meu advogado? Já tá me xingando aqui, ó. Welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Come on, vamos lá. You're welcome. Vai você. You're welcome. You're welcome here. You're welcome here. Pronto. Aqui? We're. Ok. Mas, gente, pra essa entrevista não ficar uma atiração de sapo. Ou é uma tecla sapo, uma legenda, porque a gente vai ver... Luca, seja muito bem-vinda, querida, em nosso programa Entre Nós. É uma honra tê-la. Acabou de chegar de Londres. Só que sim, né? Aqui conosco. E o nosso tema hoje é intercâmbio. O que hoje tá super em alta, super em voga, super em moda. E super necessário. Tá. Não é isso? Porque além, não é só aprender o idioma, né? São outras culturas, né? Exatamente. Na verdade, o que que acontece, né? O que a gente fala, o que que é? É a vivência. Sim. Você vai ter vivência. Seu celular tá em inglês? Não. Seu celular tá em inglês? Jamais. E o Facebook tá em inglês? Não. Não tá. Ah, então assim, cê tem que colocar o Facebook em inglês. Colocar, assim, fazer a maior, tipo, 24 horas, quanto tempo é que você faz? Sim. Então cê vai ter que fazer um curso e além do curso cê vai ter que ter uma vivência. Exatamente. Não adianta você, ah, não, vamos, vamos. Tem que ter uma vivência, né? E quantos equipamentos a gente compra que o manual vem? Vem lá em inglês, japonês, chinês. Pois é. Francês, né? Aí corre aquela lágrima de sangue, assim, ó. De não ter ido atrás de Luca, gente. Mas cê vai pela instrução ali, né? Tem que fazer aqui, pegar ali, com a mãozinha, né? É, a gente vai pelas fotinhas. É, pelas fotinhas. Qual o primeiro passo pra um intercâmbio? Ah, eu acho que é estudar um pouquinho, né? Eu acho que assim, na verdade, eu, na verdade, não... Ai, precisava no microfone. Eu não fui assim, eu não tive essa experiência, né? Eu sempre fui locutora e tal, e chegou uma hora que eu fui fazer um comercial e eu não consegui fazer. Por que, Luca? Porque eu não sabia inglês. E hoje é necessário, né? Que tinha que gravar em inglês, era pra Discovery Channel. E daí eu não conseguia gravar em inglês, eu falei, quer saber? Vendi meu carro. Sim. Fui embora. Não sabia nada. Então, assim... Você aprendeu tudo fora. Foi do beginner mesmo, não sabia nada, nada, nada. Que lindo. Por isso, o meu sotaque, ele é bem canadense, que eu fui pro Canadá. Você viu quanto tempo no Canadá? No Canadá fiquei seis anos. Nossa, bastante tempo. E depois eu voltei, a gente ia imigrar, não deu certo, que eu casei, né? Muita coisa aconteceu, e eu fui trabalhar seis anos em navio. E o intercâmbio hoje, ele é mais procurado pelo trabalho ou pelo estudo? Pelos dois. Pelos dois? Tá bem balanceado. Porque assim, você conhece brasileiro, né? Sim. O brasileiro, ele investe e ele quer o quê? Retorno. Ele quer o retorno. Todo mundo, não só o brasileiro, todo mundo quer o retorno, né? Mas daí, o que que acontece? Basicamente, você vai investir, né? E assim, existem países, que nem Irlanda, você pode estudar e trabalhar depois de 25 semanas. Já? Londres já não pode, Canadá não pode, só se você fizer uma faculdade. Então a gente entra pra coisas mais específicas. A Austrália, com 13 semanas, você já tira o visto de trabalho também. Então você consegue. Por causa disso, os valores mudam bruscamente de um pro outro? Não muda muito, não. E o tempo de intercâmbio? Qual é o tempo? Assim, um tempo bom pra... Pra você falar legal? Pra falar legal. A partir de quatro, cinco meses. Cinco meses. A gente chama de semana. Aham. 24 semanas, eu acho que já tá legal. Consegui se virar o básico, né? É, 16 semanas, eu acho que você já consegue, assim, tipo... Nossa, é poucos meses. Não, assim, é, não, lá, é a mesma coisa, o que vale aqui, um ano aqui, o que vale é quatro, cinco meses lá. Você tá vivendo, é vivendo, você vai no supermercado, você vai falar inglês. Só que assim, tomar cuidado com o brasileiro. Você falou português, você já se sente na sua zona de conforto. Exato. Aí automaticamente você vai lá. Já fica mais tranquilo, não pode ser. Até é bom pra você, porque às vezes você sente aquela coisa, você nunca saiu do país, né, e você, ai, um brasileiro, mas assim, meu, se você começar a falar só português com ele, esqueça. É, você tem que falar em inglês, né, pra você aprender. É o que acontece, por exemplo, assim, Dublin tá lotado, né, Irlanda, tá lotado de brasileiro. Então eu procuro mandar meus alunos pra Galway, Cork, no que encontro. Não, tem gente que quer ir pra Dublin também, mas no primeiro, na primeira vez que vai fazer, tem que ser pra uma escola boa, na segunda que você vai estender, você estende em qualquer escola que você queira, porque você já vai ter o inglês. Perfeito. Você tá aí, entendendo? Isso tem que ser, isso é perfeito. Isso é perfeito. Hoje o melhor lugar pra se mandar pra um intercâmbio, qual tá sendo? Ai, Jesus, tem um monte. Tem tanta opção, né? Então, depende, tem gente que chega pra mim e fala, Luca, eu quero Canadá. Tá. Eu falo, ok, tá, mas por que você quer Canadá? Daí eu ofereço um leque de opções. Qual é a função do agente? É dar a melhor localização. Tá entendendo? Então, assim, isso entra em tudo. Eu vou olhar pra ele e falo, bom, bom. No meu perfil, quando você olhou pra mim, pra gente finalizar, o que que você falou que era a minha cara? Brighton. Que eu não sei nem falar. Londres, Inglaterra. Brighton? É. Brighton. Brighton. Tô começando a treinar. Olha a cara de cinismo. Olha a cara de cinismo que eu faço quando eu vou falar a palavra inglês. Brighton. Só dubla. É isso aí mesmo. Só dubla, fala. É. Brighton. Arrasei. Gente, essa entrevista super descontraída, maravilhosa, de intercâmbio com o Luca. Eu tenho tanta dúvida que eu vou ficar aqui no bastouro com ela. A gente tem um monte de dúvida aqui, nós vamos dar um intervalinho, mas eu queria agradecer. Volta pra tirar as dúvidas do posto. Gente, não, tem muita dúvida. Ela é incrível. Mandem perguntas pra cá. E outra coisa, intercâmbio tem que ser assim, com essa alegria e tudo mais, mas com muita seriedade. E isso, Luca, te garante. Obrigada, querida. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Tô te esperando pra próxima, hein. Obrigadão, viu? Não posso comprar por lebre, né? Não, não pode, não pode. Agora um conselho eu vou te dar. Quer viajar? Esteja com as vacinas em dia e esteja com o sorriso, a saúde bucal, os dentes também em perfeito estado. E pra isso, doutor Décio Almeida conta tudo o que é um sorriso de sucesso. Olá, eu sou o Décio Almeida, cirurgião dentista no Décio Almeida Dental Ateliê e estou aqui pra falar de um assunto muito importante pra todos nós. Hoje a gente vai falar sobre o cálculo dental, popularmente conhecido como tártaro. O cálculo dental, ele é nada mais, nada menos que o biofilme, ou seja, a placa bacteriana mineralizada. Pra isso, a gente vai fazer uma analogia com o coral do mar. Lá no fundo do mar, a gente tem, de repente, uma pedra, uma superfície rígida que recebe micro-organismos pra morarem ali. Esses micro-organismos acabam morrendo um dia e os sais de cálcio presentes na água se unem a esses micro-organismos, gerando uma massa mais dura. E esse processo vai se repetindo ali mesmo naquele local e de camada em camada vão se formando os corais do mar. Na nossa boca, não é diferente. A parte dura é o nosso dente. Os micro-organismos, eles estão na placa bacteriana. E os sais de cálcio, eles estão na saliva. Não é à toa que a gente tem um acúmulo muito maior de cálculo aqui, atrás dos incisivos inferiores e aqui, na frente dos molares superiores. Porque nessas regiões, a gente tem ductos salivares muito calibrosos e potentes, jogando esse cálcio o tempo todo ali. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o cálculo tem que ser removido assim que detectado. Porque além de causar mau hálito, ele também causa doenças de gengiva, como gengivite e periodontite, sendo essa última a maior causa de perdas de dentes na atualidade. Além de fazer uma excelente higiene oral depois de cada refeição e principalmente à noite, é preciso visitar o seu dentista no mínimo a cada seis meses. E não se esqueça, sempre que tiver alguma dúvida, pergunte ao seu cirurgião dentista. Ele é um profissional apto a esclarecer qualquer dúvida para que você sempre tenha um sorriso de sucesso. Essa foi a dica dessa semana. Mas, se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, mande pra gente. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Uma coisa importante. Você sabe que estando no nosso país ou não, indo pra fora ou não, você tá com as suas vacinas em dia? É. A gente não tem que pensar só em tomar as vacinas na hora de viajar, né? Exatamente. A gente falou que vai ter o intercâmbio, vou viajar, tem as vacinas que são importantes de tomar pra ir pra fora. Mas e no dia a dia, hein? Aquela gripe, a febre amarela. A criançadinha com a caderneta de vacinação em ordem. E aí, como é que tá a criançada em casa? E você também, papai, mamãe, titio, vovó, vacina. É de extrema importância. Quer apostar? Quer saber mais sobre isso? Mas ninguém melhor do que Natália Meloni, especialista em vacinas, pra falarmos sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, querido. Ó, já falo pra você. Bota a ordem desse menino aqui e vê a caderneta dele de vacinação sem ordem. Preciso, viu? Com certeza. Então, e assim, eu confesso que eu não sou a pessoa mais certa pra falar de vacina. Porque teve a vacina da febre amarela, todo mundo se matou, correu ali. Tinha aquela necessidade imediata de todo mundo correr e esperar acontecer aquilo? Ou já podia ter se prevenido bem antes? É, na ocasião, aqui no nosso estado, não era obrigatório fazer a vacinação da febre amarela, né? Então, por isso que acabou, ocasionou esse, né, essa procura, esse desespero das pessoas, né? Mas agora, a partir de então, todo mundo vai tomar, né, a partir dos nove meses de idade, os bebês. Mas é importante... Agora se torna obrigatório. Sim, agora se tornou obrigatório. Isso é muito importante. Agora, Natália, qual a principal, a principal função das vacinas? Olha, é basicamente pensar em prevenção de doenças, certo? Então, a vacina, ela vai gerar capacidade, né, nas pessoas em nos prevenir de futuras doenças, né? Então, quando a gente, se porventura for infectado, for contaminado, a gente está apto a se defender, certo? A vacina é isso que nos proporciona. Quando fala de vacina, eu confesso também que eu já fico meio com o pé atrás, porque algumas vacinas causam efeitos colaterais, né? A gente vê, por exemplo, a da gripe, que muita gente começou a ficar com gripe depois da vacina, com febre e outras reações. Todas as vacinas causam efeitos colaterais? Olha, é assim, cada vacina vai agir de uma diferente maneira aí no organismo também de cada pessoa. Cada pessoa é um indivíduo, né? Então, não dá pra falar que não vai ocasionar nenhuma reação, né? Mas a grande maioria hoje das vacinas não causam reações tão graves, aí que as pessoas possam ter medo. Pois que é a época, Natália? Seria isso? É, praticamente isso. Cada vez mais estão se modernizando, certo? Antes existiam agentes que causavam mesmo mais reações. Ou poderíamos até dizer que numa situação em que uma pessoa ou outra tomou uma vacina da gripe ou coisa parecida, causou ali a situação, né? Casou, aliás, a situação dela ficar gripada na semana. Ai, a culpada foi a vacina e não foi. E já acha que é, né? É uma regra geral. Todo mundo vai ficar doente, não toba não que você vai ficar doente. Isso é errado, né? Não, não, não. Mesmo porque a vacina não é colocada uma doença na pessoa, né? Infelizmente as pessoas acabam entendendo dessa forma, mas não, né? A gente está levando agentes para que as pessoas criem, certo? Anticorpos e no momento que vão entrar em contato com esses vírus, essas bactérias, enfim, para causar doença, ela tem maneiras de se defender. Sim. Então existe esse mito mesmo, mas não é verdade, né? As pessoas acabam se dispersando. É uma mera coincidência. É uma mera coincidência. Não, não tem como. A vacina é inativada, né? Ela não causa nenhum tipo de risco para as pessoas com relação à doença. Exato. Agora, tem o risco de não tomar. Sim, com certeza. No início você nos disse, tem que tomar para prevenir as doenças. Existe mais algum risco se não tomar as vacinas, correta? Com certeza. Quais são? Essas grandes epidemias, a gente observa que algumas vacinas que já foram erradicadas, existe um risco eminente de estarem voltando. Existem alguns países, principalmente na Europa, que existem algumas pessoas que são antivacinas, né? Que tem feito, que tem, na verdade, trazido grandes problemas futuros, se for pensar na população em geral, que é voltar a essas doenças que tinham já sido erradicadas, né? Exemplo delas é o sarampo, a polio, né? Então, a gente, ai, a doença faz tempo que não acontece. Realmente, por que que não acontece? Porque tem feito a vacina e a vacina tem sido eficaz para erradicar a doença. Se a medida que as pessoas, ai, não, não preciso porque é uma doença que não acontece mais, a chance de voltar a acontecer novamente é grande, né? Então, é o risco que acaba expondo a todos nós, né? É, tá vendo aí, gente? Atenção, hein? Olha a importância da vacina. Não pode deixar de tomar, né? Não. Vacilar, né? É. A gente estava falando sobre a vacina da gripe e teve esse surto agora recente, todo mundo teve que tomar, né? A vacina da gripe. O que que é essa vacina? É tri... Valente? Eu não ouvi muito falar sobre isso. Nome chique, trivalente. Tem que ser valente para tomar as vacinas. Eu conheço um pequeno preto de agulha. Eu não tenho medo, não. Não, não tem. Tem que ser trivalente para tomar a vacina, é isso? Olha, trivalente, o nome é de três, né? Três componentes, né? Então, falando da vacina da gripe, então, hoje a gente tem disponível dois tipos de vacina. A trivalente, no caso, então, são três componentes diferentes, que hoje está disponível na rede pública, certo? E na rede particular privada, a gente tem a tetravalente, que são quatro componentes, né? Então, você tem essa opção, certo? Lógico que na rede pública são os grupos de risco, né? Que tem essa possibilidade de se beneficiar da vacina. E numa clínica particular, você pode se beneficiar com algo ainda mais completo, né? Essa seria a questão da diferença, né? Então, ambas elas têm o H1N1, certo? Que é a grande preocupação das pessoas, né? Agora, que é onde causa os surtos, que tem acabado, né? Enfim, muitas pessoas indo a óbito. O H3N2, que é a nova também... Transforma a mutação da vida. Exatamente, que tem falado bastante, né? E aí são duas cepas Bs de influenza, que também tem sido muito comum agora no inverno. Então, a tetravalente é um tipo só de cepa B e a tetravalente, no caso, é dois tipos de cepa B que tem dentro da vacina, né? Que compõem a vacina. A tal da trivalente. São três e a tetravalente são quatro. Ou seja, não vou esperar chegar julho, mais inverno, pra ter... Ah, agora vamos todo mundo tomar a vacina. Já pode começar a prevenir e tomar já, né? Sim, sim. O ideal é o outono, certo? O outono é o período... Que é agora, agora. Exatamente, pra fazer a vacina. Existem, óbvio, que as vacinas mais importantes pro organismo, tanto da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Na época, então, que nós estamos hoje, você diria que a importância, a vacina importante na época que nós estamos é a... Sim, seria a influência da gripe, né? Mas eu acho que é importante a gente deixar claro que a vacina é um meio de prevenir doenças. Então, a gente deve estar com o calendário de vacinas atualizados, né? Então, não se preocupar mesmo no momento de surto pra ir fazer a vacina. A primeira coisa que eu vou fazer hoje, quando eu chegar em casa, eu vou pegar ali a minha caderneta de vacina e vou ver porque, olha... Deve estar calamitoso. Tá, viu? Preciso mesmo. Natália, por gentileza, a gente, infelizmente, esse assunto tem um leque aí pra nós debatermos, né? Tinha muito mais perguntas, mais dúvidas. É, tinha muito mais, né? Sim, sim. A gente fica aqui querendo saber, tá? Mas ela volta, gente. Eu acho que semana que vem ela tá aqui de volta, hein? Manda suas perguntas aí que a gente, ó, descasca a mulher aqui. Vai dar uma vacina pra ver se a Lilian fala um pouco menos. Não tem, hein? Vai ter que me engolir. Vai ter que me ouvir. Agora, diz uma coisa pra gente fechar com chave de ouro. A pessoa vai viajar pra fora. Que vacina tem que tomar? Ah, olha, precisa ver todas se tá em dia. Não adianta, né? Então, se ela tomar, já tudo tá faltando, né? Sim, com certeza. Então, tá. Vamos fazer o seguinte? Nós vamos encerrar esse bloco. Agradecendo, Natália. Obrigada por sua participação. Imagina, imagina. Foi um prazer. Você é incrível. Sempre nos traz muita informação. Obrigada. Semana que vem volta? Ah, sim, com certeza. Mandem suas perguntas. Obrigada, obrigada, obrigada. Ó, nós vamos encerrar esse bloco aqui. E, Natália, vai ter uma conversinha comigo aqui pra ver se as vacinas dele estão em dia. Enquanto isso, Liliana Arabeca conta pra gente. Novidades? Cinema Decora. Oi, gente. Tudo bem? Sou a Liliana. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a Cinema Decor. A Cinema Decor, como vocês já sabem, é uma loja de móveis. Mas ela não é só uma loja de móveis. A gente cuida muito também do qual móvel você vai usar na sua sala, no seu gourmet, quem vai usar, se são crianças. Se vocês têm criança, a gente pensa muito, por exemplo, em cantos, no estilo do sofá. Enfim, a gente faz toda uma composição, todo um acompanhamento dentro de um projeto, com um arquiteto. Se vocês forem fazer casa toda, ou só uma peça, ou não. Enfim, a gente cuida de vocês. A verdade é essa. A gente cuida de vocês. Então eu convido a todos a vir conhecer o nosso espaço, tá? E semana que vem a gente já entra com uma promoção da Sacaro, que a Cinema Decor é uma loja multimarcas. E uma das marcas é a Sacaro, que não tem nem o que falar em qualidade. A gente sempre cuida muito da qualidade. Então eu espero vocês, pra gente conversar um pouquinho mais do que você precisa, e a gente vai te mostrar o que é melhor, e te oferecer um carinho, um café, e falar sobre o melhor lugar onde você pode estar, que é a sua casa. Obrigada e espero vocês! Oi, minha gente! Estamos de volta aqui. Programa Entre Nós, TVRV, canal 23 e 26 da NET. Bom, nós vamos falar de um tema que eu adoro, adoro, adoro. Acho que você também gosta, acho que todo mundo gosta, que é festa. Só que antes disso, Alex, você não tá aqui no estúdio, tá onde? Curtindo a Loja dos Sonhos, não é? Conta tudo! Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Olha onde eu estou, na Loja dos Sonhos, aqui do Campo Lim. Que loja linda! Com essa logomarca toda repaginada, essa comunicação lindíssima, pra atender bem você, meu querido consumidor. Cliente Loja dos Sonhos sabe que aqui tem integridade, tem verdade. A gente pega o colchão que se adeque perfeitamente pra sua saúde, porque você precisa ter sonhos maravilhosos, pra você realizar esses sonhos no dia a dia. O colchão é muito importante. Mais do que a beleza artificial, do tecido, do colchão, o que interessa, de fato, é o que está dentro do colchão. E é esta preocupação que a Loja dos Sonhos tem nesses 24 anos de mercado. Levar qualidade pra você, consumidor. Imagine só que você compre um colchão, três, quatro dias depois você começa a reclamar desse colchão. Sabe por quê? Comprou na emoção, na empolgação. Não pode! Você precisa comprar o seu colchão na razão. Por isso que a equipe da Loja dos Sonhos é extremamente bem treinada pra adequar o melhor colchão para a sua vida. Cuidado com aquele colchão que está na sua casa mais de cinco anos. Sabe aquele colchão que está torto, com a espuma torta? Joga fora imediatamente. Não é saudável. Gente, lembre-se que o mais importante que qualquer móvel da casa é o colchão. É onde você passa boa parte da sua vida. Troque de colchão. Tenha uma intensidade nos seus sonhos. Venha pra Loja dos Sonhos. Tem tantas aqui em Sorocaba pra atender você e na região também. Loja dos Sonhos são 24 anos. Levando verdade, integridade, amor, consideração. Pós-venda muito boa para o consumidor. Olha aqui o recado que está aqui. Porque quem sonha é mais feliz. Beijo, gente! Tá vendo só? Alex curtindo a Loja dos Sonhos. Gente, essa loja é maravilhosa. Os colchões são incríveis. Eu sou cliente fiel. Bom, minha gente. E é claro. Como eu disse, nós vamos falar de festas. As festas é uma coisa que todo mundo adora, todo mundo gosta. Não só por nós, também pra agradar os filhos, a família, a união dos amigos. E nada melhor do que uma festa bonita, bem programada, que alegre, que encha os olhos. Não é verdade? E pra isso, a gente sempre conta com grandes parceiros. Porque a correria do dia a dia pede isso. Pede sim. Que você tenha parceiros ali fazendo. Principalmente se for com qualidade, beleza, facilidade, agilidade. E hoje nós temos aqui... Monalisa, minha gente. Monalisa. Tudo bem, meu amor? Ai, a mulher é linda, né? Só dá gente linda nesse lugar. Tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Como é que é mesmo o nome aí, Doutor, da sua empresa? A Festa de Papel. A Festa de Papel. Gente, tá difícil pra eu falar, sabe por quê? Viciada na tal da série lá, a Casa de Papel. É a Festa de Papel. Dá pra casar, não tem como esquecer mais. A Festa de Papel. Isso. Que incrível. Mona, conta pra mim. Você faz caixinhas para lembrancinhas, é isso? Isso, fornece as lembrancinhas pras festas. Então, agora nós vamos inserir aqui no texto alguém que tá ali babando que já quer caixinha também. Timoro, que história é essa que você também já tá querendo caixinha? Lilian, eu confesso que eu já tô de olho nessas caixinhas aí e eu não quero que ela venha vazia, não. Já tô pensando se tem um chocolate dentro, se tem umas balinhas, se tem algum negócio. Essa caixinha vem recheada ou é só a caixinha de papel? O recheio cabe a ele, não é isso, Mona? Isso. Agora, você sabe que ele fez até uma tatuagem em homenagem ao tema de hoje, né? Olha só. Não foi isso, Ti? Verdade, Lia. Eu tenho uma tatuagem de unicórnio e eu já vi que aí no balcão tá lotado de unicórnio e eu já surrupei talvez umas três caixinhas, devem estar faltando assim, viu? Porque eu sou fã, eu amo unicórnio. Gente, é muito bonito. Mona, vamos lá. Então, vamos lá. Trouxe o molde da caixinha milky, que é uma caixinha que todo mundo gosta. Que é essa daqui. É a que eu mais vendo. Tá, olha que charme, gente. Olha, essa é caixinha milky. Isso, porque ela tem o formatinho de uma caixinha de leite. Caixinha de leite, é mesmo. Ó, tá vendo? Tá, ela tem o quê? Uns sete de altura? Isso, essa é um tamanho pequeno, mas é possível fazer o tamanho maior. Mas eu acho que pra lembrancinha esse tamanho é o suficiente. Isso, é um tamanho legal. E aí você, pra fazer a milky... Isso, eu fiz o recorte, né? Na minha máquina. Se você notar, ela tem todo aqui o pontilhado, que é onde eu vou fazer as dobras, tá? Então, eu sempre começo com as dobras. Gente, olha isso. Vocês estão... Ó, observem na facilidade dela em fazer, na beleza que vai ficar. E outra coisa, gente. Prática, né? Isso requer prática. Pra quê? Pra ficar bonito, um acabamento bonito. São dois anos já. Não é? E outra coisa, né, amor? A mãe trabalhando, a mãe ali e tal, você tá produzindo pra ela. Exato. Aí fez a dobradura... Isso. Vai dar esse refeito. Pra mãe que vai fazer em casa... Aham. O que que acontece? Se você... Eu trabalho com cola porque segura melhor, tá? Mas se você não tem tanta habilidade com a cola, tem medo de... Na hora de grudar, escorrer, porque acaba ficando feio... Sim. Eu recomendo o uso de fita dupla face. Aí eu vou colocar na abinha que vai ser usada pra fechar a caixinha. Tá? Coloquei a fita dupla face. Ah. Depois é só... Tá. Uni. Tem que ter uma bela coordenação motora pra poder encontrar pontinha com pontinha. Pra ficar certinho. Terminei a montagem da caixinha. A caixinha em dois segundos. Rapidinho. Aham. Aí o que que eu usei pra ela? Usei essa fita adesiva com glitter. Vamos só achar a ponta. Que acha também em papelaria. Em papelaria, né? Tá? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, Alisa, eu vi que você já finalizou a caixinha. Mas e agora pra finalizar assim a decoração? Esses lacinhos, unicórnio, é você mesmo que produz ou você compra esse molde? Não, tudo feito por mim. Tudo aí. Tudo feito. Olha isso. Quem sabe faz, né Lilian? Quem sabe faz, tia? Quem não sabe chora, né? 100% artesanal, meu bem. No caso disso, você tá perguntando desse unicórniozinho dourado? Desse unicórnio, é. Gente, olha o mimo desse unicórniozinho dourado. Tá pegando bem aqui, Marquinho? Olha o charme dele, desse tamanhinho. Que mimo. Também é recorte seu. Também é recortado na máquina. E esse lacinho aí? O lacinho também. Eu compro a fita. Produz a pedraria aqui nele, tudo certinho. Isso, né? Gente, não, decoração, gente. Olha que trabalho lindo, singelo, delicado. E que tem que ser colocado muito amor. Porque olha isso, Tia. E aí vai dar criatividade, né? Porque pode colocar pedrinha, várias coisas. Não precisa se limitar só a essa decoração final, né? E como o unicórnio é um tema bem glamuroso, então pode brincar bastante com brilho, com pedraria. Que coisa maravilhosa. A caixinha, Mona, ela pode ser usada como lembrancinha. Pode. Mas eu ouvi uma coisa muito show, Tia. O quê? Olha só, nós estamos falando aqui que a festa de papel de Mona Lisa produz caixinhas de lembrancinhas temáticas para a sua festa. Não precisa ser só unicórnio, qualquer uma você faz. Não, qualquer tema. Qualquer tema ela faz. Só que tem um detalhe, Tia. Ela fez uma caixinha para uma festa e a dona da festa, junto com ela, criaram um bolo maravilhoso com caixinhas. Não foi isso, Mona? Dá uma olhada nessa foto. Olha isso, Tia. Nossa, que sensacional. O bolo feito. Aquele bolo é essa caixinha? São caixinhas como essa. Gente, olha isso, Tia. Você viu esse bolo aí agora que você viu na foto, Tia? Incrível. E dá para personalizar para qualquer tema, né? Para qualquer tema. Viu? O bolo foi elaborado dessas suas caixinhas. Sim. Ou seja, ela colocou o famoso bolo gelado, não é isso que chamou? Ela fez bolo de brigadeiro. Bolo... Verdade. Ah, gente do céu. Ai, meu Deus, não posso nem imaginar. Eu ia levar umas 20 caixinhas para casa. O que ela fez? A Mona preparou a caixinha, a dona da festa colocou o bolo dentro das caixinhas já prontinho e ela fez esse bolo maravilhoso de caixinha que você viu aí. Não teve sujeira de corte, não teve nada disso e distribuiu em segundos o bolo. E como foi uma festa naqueles bufês em shopping, onde tem os brinquedos... Mais prático ainda. Ficou mais fácil. E a pessoa ainda levou a caixinha para casa. E levou a caixinha embora. Ô, Tia, eu tenho a péssima notícia para te dar. Ai, qual? Eu vou encerrar aqui com a Mona Lisa, porque ela acabou de me informar que terminando as gravações ela está indo entregar uma encomenda de caixinhas com bolo brigadeiro. E me convidou, não é? Posso ir com você? Pode sim. Ai, gente, desculpa. Mas antes de vocês irem, deixa eu te fazer uma pergunta ali, né? Ai, qual? Tem uma vaguinha no carro, pelo menos para mim, porque eu vou segurando as caixinhas sem problema nenhum. Então, né? Com essa falta de gasolina que o país está passando essa semana, a gente já está fazendo o serviço de levar umas pessoas. Não vai dar a você. Tia, desculpa, partiu comer bolo brigadeiro com Mona Lisa de A Festa de Papel. Para fechar com chave de ouro, vai fazer sua festa? Escolhe o tema. Caixinhas, lembrancinhas, é incrível. Precisa ter. Todo mundo gosta de bater o olho e falar que festa linda que eu fui, que lembrança maravilhosa que eu trouxe. E olha e lembra da festa, do fato e do que ocorreu. E A Festa de Papel está aí para isso. Não é isso, Mona? É isso mesmo. Então, minha gente, Tia, desculpa, meu amor, encerra o programa aí, que eu tenho que ir, eu tenho uma festa para ir com a Mona. Um beijo, um beijo para você aí de casa. Ah, dona Lilian Galvão, você pensa que você vai embora e vai ficar por isso mesmo, assim mesmo? Não vai, não. Tá vendo essas caixinhas aqui? Ó, eu vou levar tudo para a minha casa. Ah, não. Pode deixar, você não vai ficar com nenhuma. Ó, já estou até quebrando as caixinhas. Beijo, 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 gente. Até o próximo programa. Fiquem com Deus e Lilian, perdeu, minha querida. Ó, já vou levar tudo isso daqui, também dá para fazer umas em casa. Aí, olha... Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. Décio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.